Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Adriano Reis, programador, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula de NG Repeat. Nós estamos agora desenvolvendo o evento de clique do nosso projeto. Ao fazer um pedido, ele tem que identificar se o pedido já foi feito alguma vez, se já tivesse sido feito, ele adiciona uma quantidade a mais, se for o primeiro pedido, ele adiciona aquele pedido ao array com quantidade igual a 1, tá certo? Então, nós já estamos fazendo aqui, realizando o primeiro pedido, e nós vamos agora fazer os outros dois casos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é separar as coisas em funções. Eu vou extrair isso daqui, vou criar uma função, e ela vai se chamar primeiro pedido, tá certo? Vou copiar aqui, e vai ser o seguinte, scope.conta recebe primeiro pedido, e eu vou passar como parâmetro o scope.conta e o meu item. E eu logo abaixo, eu vou criar uma função primeiro pedido, e aqui eu vou passar conta e item. Eu copiei, né, vou pular aqui, lembrando, o meu pedido, esse item tá vindo daqui, essa conta, ela vai vindo daqui. Conta.push, e aqui return conta. Perfeito, é só isso, ele já tá executando certinho do jeito que eu quero. E aí, agora eu tenho que fazer um teste. Esse pedido existe, e pra realizar esse teste, eu também vou criar uma função. Então, eu vou chamada existe o pedido, e aí eu vou passar scope.conta, e também vou passar o item. E essa função, ela tem que me retornar verdadeiro ou falso. Vou criar a função aqui, function, existe o pedido, e ela recebe conta e item. Também. E agora, vamos verificar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma conta.filter, e aqui eu vou varrer varrer esse array, e verificar item por item, se ele está coincidindo com o meu item passado, tá? Então, pedido ponto, underline item, por igual ou igual a item ponto underline id. Desculpa, pedido ponto id, por igual a item ponto id. Se sim, ele retorna true. E se não, ele não retorna nada, tá certo? Então, se o pedido não existe, ele vai passar pelo filtro várias vezes, e ele não vai retornar nada. E aí, no caso, se ele não retorna nada, esse filtro vai retornar um filtro vazio. A função filter, ela retorna sempre um array. Então, como que eu vou saber se ele tem ou não tem esse pedido? Se ele não tem o pedido, ele vai retornar um array vazio. Se ele tem o pedido, ele vai retornar um item no meu array. Então, nesse caso, eu nem preciso saber qual é o item, eu só preciso saber qual é o length desse novo array que está sendo criado. E aí, eu já passo esse length como um retorno. Então, return. Existe o pedido? Essa função, ele sempre vai me retornar zero ou um. Zero, ele já entende que é falso. E um, ele já entende que é true. Tá certo? É regra básica de validação com JavaScript. Se ele existe, ele vai me retornar um. Nesse caso, eu posso vir aqui e criar condição. E se ele não existe, ele vai me retornar zero. E aí, ele já vai fazer. Se ele não existe, então a gente já sabe até o que deve ser feito. Ele deve ser adicionado como um primeiro pedido. Na verdade, ele ficou bom aqui. Na verdade, não é o primeiro pedido, é o novo pedido. O novo pedido também se encaixa nessa situação. Então, se ele não existe, ele é um novo pedido. Se ele já existe, ele é um pedido existente. Então, a gente tem que adicioná-lo. Então, vamos criar aqui a nossa função. Scope.conta é igual a pedido existente. Pedido repetido, né? E aí, eu vou passar a minha conta e o meu item para fazer a comparação. Então, vamos fazer agora. Function é igual a pedido repetido. E eu passo a conta e o item. E como que eu vou verificar isso? O pedido repetido, eu já sei que ele é um pedido repetido. Porque ele já identificou que existe o pedido. Então, eu já tenho consciência de que ele é um pedido repetido. Como que eu vou proceder? É o seguinte. Eu simplesmente vou na minha conta .map. E aqui eu passo um pedido. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar o pedido ao qual eu quero adicionar uma quantidade. Então, eu faço um if pedido.id for igual ou igual a item.id. Aí, eu vou... Bom, nesse caso, eu identifiquei qual é o pedido que eu quero alterar. E aí, eu venho com pedido.quant++. Então, incrementei a quantidade do pedido. E eu retorno o meu pedido. Feito isso, aquele pedido eu já incrementei. Mas os outros pedidos eu não posso deixar de retornar. Senão, ele vai... O meu map vai simplesmente limpar o meu array. E não é isso que eu quero. Então, eu tenho que retornar os pedidos. Bom, só para a gente entender aqui. Todos os pedidos do map vão ser retornados sem ter feito nenhuma modificação. Agora, se ele for com id igual do item, a gente incrementa na quantidade. Perfeito. É isso que eu quero. Aqui embaixo, feito isso, eu tenho que retornar essa minha conta. Return conta. Então, eu passo a conta, ela identifica qual é o pedido, incrementa e depois retorna a conta, atualizando a nossa continha aqui. Beleza? A gente agora pode fazer um debug. Debug é um comando que a gente diz para o navegador que quando ele chegar nessa linha, ele deve parar. E a gente analisa isso no nosso console. Vamos lá, estartar o nosso projeto? Então, o projeto, eu venho aqui, IA, Start. O projeto já está rodando. O CallRose 3000. F12. E agora, quando eu fizer um pedido, olha lá, ele parou no debug. Isso é interessante, ele dá uma pausa ali e eu posso fazer isso aqui, olha. Olha, eu sei que minha conta está com NF igual a zero. Agora, ele já nem ficou aqui. Então, nesse caso, eu já sei que isso aqui é true. Se eu fizer isso aqui, olha. Ele já me disse que é true. Eu posso apertar... Eu posso vir aqui e apertar para ele dar sequência. Então, ele vem aqui, passou. Veio aqui, preencheu a conta. Se eu fizer um novo pedido, ele parou no debug de novo. Só que agora ele não vai parar no length, né? Ele vai pular para o else if. Existe o pedido? Ele vai verificar que existe. Ele vai fazer um pedido repetido. No caso, o debug não pegou. Mas a gente pode fazer o seguinte. Uma outra forma de fazer o debug, além de escrever no código debug, Eu posso vir aqui no próprio navegador e clicar aqui, olha. Aí eu posso dizer para o navegador que eu quero que ele pare, que ele force a parada aqui. E a gente, novamente, clica. Ele parou no debug do código, verificou se é o primeiro, não é o primeiro. Ele foi para o segundo. Entrou em repetir pedido. Dentro de pedido, ele fez o map. Dentro do map, ele incrementou. Experimentou aqui. A gente pode ver que agora a quantidade é igual a 2. Ele retornou. Passou a conta. E finalizou o ciclo da nossa função. Ele não está exibindo nada. E por que não está acontecendo isso? Porque a gente não configurou para que isso apareça de forma dinâmica. Então, a gente tem que usar agora uma nova diretiva chamada ng-if. Vamos lá no nosso HTML. Eu vou naquele trecho de código referente àquela coluna lateral. E vejam que eu tenho aqui esse trecho que eu quero que apareça dinamicamente. E eu vou colocar o seguinte. ng-if. E qual é a condição? Se conta.ln for diferente de zero. Se conta.ln for diferente de zero, ele aparece. Porque isso é true. Se for igual a zero, é falso. E no caso, ele não aparece. Vamos rodar a nossa aplicação. Vocês podem ver que ele não está aparecendo aqui. Ele não está aparecendo. Mas quando eu faço um pedido, conta teve o seu valor modificado. E ele apareceu. Mas por que ele está aparecendo aqui embaixo? No bootstrap, eu coloquei para ele ter uma coluna MD4. E no nosso cardápio, eu coloquei apenas um row. Aqui em cima tem uma div vazia. Mas como ela não está tendo função, o nosso row está pegando por padrão a linha inteira. Está certo? E não é isso que eu quero. Eu quero que quando o pedido existir, quando a conta tiver algum valor, essa linha, ela pega a coluna do tamanho 8 para que a conta apareça na lateral. Como que eu faço isso? Agora eu vou usar um novo recurso que se chama ng-class. O ng-class é o seguinte. Eu atribuo uma classe a uma div de acordo com um valor, de acordo com uma condição. E eu posso adicionar mais de uma classe, eu posso fazer, implementar isso aqui. Mas, basicamente, o que a gente vai precisar é o seguinte. Eu tenho que passar aspas, porque eu tenho traço no nome da minha classe. Se eu tirar aspas, esse traço vai ser entendido como menos. E aí, bagunça. Eu vou passar um string, dois pontos e eu passo a minha condição. Conta.length maior que zero. Então, se isso for true, se ele for maior que zero, essa div recebe uma classe com o traço md, traço 8. Então, vamos ver. Quando eu clico aqui, ele já recebeu. A gente pode até inspecionar o elemento. Eu tenho a div row, mas logo em cima eu tenho a coluna tamanho 8. E essa coluna tamanho 8, ela já divide o espaço com a coluna 4 do Bootstrap. Beleza? Isso já faz essa divisão na tela. Para quem é designer, não está uma coisa muito bonita, mas a intenção é que vocês entendam como as coisas funcionam. Não necessariamente tem que ser bonito. Está certo? E agora, vou tirar esses debuggs, e agora eu quero trabalhar aqui, fazer as repetições aqui, para que toda a nossa conta seja exibida, e a quantidade seja mostrada de forma correta. Como que eu faço isso? Novamente, eu vou usar um ng-repeat. Só que dessa vez, o ng-repeat vai ser lá no final do código, lá na partezinha que eu estou mostrando a minha conta. Então, vejam que eu tenho um ng-if, no id mais externo, eu tenho o título do nosso pedido. Na verdade, eu até vou botar esse título de forma dinâmica. Vamos já fazer isso? Eu venho aqui no meu título.menu, título.conta. E aqui eu boto lá embaixo, eu volto aqui no pedido, e coloco em chaves, títulos.conta. Veja que agora apareceu, dinamicamente, se a gente verificar, tem aqui o ng-bind no pedido. Está certo? E vejam que, para mim, é interessante repetir, a partir dessa div. O que está dentro dessa div, eu tenho que repetir várias vezes, no nosso role. Então, vou aqui, ng-repeat, a variável item, em, eu posso até botar, pedido em conta. E aí, o LaurenPixonFood1, eu vou botar o nosso id aqui no final, pedido.conta, underline id, alt da mesma forma, pedido.underline id, o título, vai ser pedido.nome, a o preço, vai ser pedido.preço, e a nossa quantidade, vai ser, pedido.conta. Lembrando, que aqui, eu vou utilizar o filtro, currins, que nós já utilizamos na aula anterior, tá certo? Acredito que não tem mais nada, vamos verificar agora. Ah, vamos tirar os debugs, e os outros, a gente tem que tirar no código. Fez o pedido, ele veio pra cá, fez o pedido, ele parou, vou retirar os debugs aqui. e agora, olha, ele fez, ele já incrementou a quantidade, se eu fizer um pedido novo, ele coloca ali embaixo, e incrementa a quantidade, vejam, se eu, novamente, enfim, já está funcionando como eu quero, agora eu tenho que incrementar o closet, tá? E tem que incrementar o nosso total. Como que eu vou fazer com o closet? Primeiro eu vou, no nosso, HTML de closet, tá aqui, esse HTML, eu vou botar no menu, clique, é, cancelar pedido, e eu passo o pedido aqui, e vamos, no nosso scope, cancelar pedido, é igual a uma função, e recebe, item, e aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um scope.conta, eu tenho que fazer um scope.conta, fazer um filter aqui, e como que funciona? Eu vou pegar, filter, item, ah, já ficou, foi repetido, então eu vou botar aqui, pedido, Recebe um pedido, scope.filter, item, se, item, ponto, underline.ed, por igual, igual a pedido, ponto, underline.ed, aí, então aqui, eu estou encontrando, o pedido, que eu tenho que fazer o decremento, mas, antes de fazer isso, eu tenho que fazer um novo teste, porque, atuas situações aqui, se esse pedido, ele só tem uma quantidade, e eu vou extrair essa quantidade, eu não posso colocar quantidade igual a zero, ou quantidade menor a zero, no meu array, eu tenho que, se ele for, igual a um, e eu vou tirar isso, então eu já tiro ele do array de conta, então ele zera no array de conta, tá certo? E se ele for, se ele for maior do que um, então, aí sim, ele tem que fazer o decremento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o item, ponto, quant, for diferente de um, se ele for diferente de um, então eu vou fazer item, ponto, quant, decremento, então eu vou diminuir um, no meu, na minha quantidade, e eu retorno o próprio item, beleza? Atualizando o array, caso esse, caso esse pedido seja igual a um, ou seja, ele vai retornar vazio, ou seja, ele não vai retornar o item, perfeito? E se ele não for o id correspondente, ele tem que simplesmente retornar e não fazer nada no meu item, correto? E aí, o que que acontece? Esse filtro, ele vai me retornar, ele vai pegar o array de conta, vai filtrar ele, e vai me dar como retorno, um array novo, tá certo? Esse array novo, eu vou receber em scope.conta, então o scope.conta vai ser sobrescrito, pela filtragem que eu vou fazer no próprio scope.conta. E aí depois eu vou fazer um vídeo só explicando o array map, o array filter, o for each, e dando uma explicação de javascript, tá certo? Mas isso, só para vocês entenderem, eu estou filtrando a conta, e aí, se ele for igual a um, ele é retirado do nosso array. Se ele for maior do que um, ele é decrementado, e a gente tem um valor menor. Então, vamos testar? Não, na verdade, a gente já pode testar sim. Vamos rodar aqui. Adiciono o pedido, ele tem uma quantidade, se eu botar ele tem duas, três, quando eu clico aqui, olha lá, dois, um, cliquei, zero, acabou o array. Se eu tiver mais do que um, vou fazendo, ele vai, já está funcionando corretamente. E agora, tudo que eu tenho que fazer, é verificar o somar, né? A gente tem que fazer a soma, do nosso, da nossa função aqui, e para isso, para isso, eu vou criar uma função aqui, function, somar conta, e aí eu vou passar simplesmente a conta, e aí como é que eu somo a minha conta? Bom, eu tenho, eu vou passar a conta aqui, que é um array, e essa conta, ela tem, ela começa com um total, de zero, tá certo? E eu vou varrer a minha conta, conta. conta.map, não importa aqui, se é map, ou filter, tá certo? Eu vou varrer, o meu map, a minha conta, e vou, adicionar no meu total, ele é igual, ao próprio total, acrescido, do item, ponto, quantidade, vezes o item, vezes, o item, ponto preço, tá certo? então, eu vou pegar o item, preço do item, multiplicar pela quantidade, que eu pedi, e somar ao total, que já estava, incrementado aqui. Feito isso, n vezes, a gente, saindo do array, retorna, o meu, total, correto? Tá tudo certinho, acredito que não tem, nenhum erro de digitação, porém, isso deve ser repetido, toda vez que eu, cancelar um pedido, ou que eu adicionar um pedido. Então, aqui em cancelar pedido, eu venho aqui no finalzinho, coloco, scope, ponto, total, é igual, somar conta, e eu passo, scope, ponto, conta, e, quando eu faço, o meu, fazer pedido, logo aqui no finalzinho, eu, novamente, faço o meu, total, é igual a somar conta, e eu inicio, esse total aqui, no começo, com zero, para não dar nenhum, conflito, ou nenhum erro depois, vamos verificar, tá, eu tenho que, no meu HTML, adicionar o total, né, então, aqui no total, total, lembrando que total, também, currins, vamos ver agora, total igual a zero, fiz o pedido, ó, eu tenho uma quantidade, que custa 12,99, ele tá me dizendo, que é 12,99, se eu fizer, duas quantidades, 25,98, ele já, dois vezes, 2,99, se eu adicionar 13, ele já colocou, vai adicionando, vai adicionando, perfeito, e aí, o contrário, também é verdadeiro, se eu venho aqui, dou um close, ó, ele decrementou, aquele valor, tirou um, aí aqui, tirou um, tirou dois, tirou dois, e assim por diante, até a minha conta, botar a ser zero, bom, é, novamente, o vídeo já ficou bem grande, eu, vou fazer mais um vídeo, agora, ensinando, a como filtrar, o nosso cardápio, e aí, nós vamos usar o filtro, nós vamos usar a limite, né, quantos itens eu quero, para que apareça, aqui no cardápio, e mais isso vai ficando, para uma próxima aula, espero que vocês estejam, estejam gostando da série, é, mais a frente, eu vou começar com boas práticas, mostrando, como você deve, programar em Angular, né, o que deve ou não, ser feito em Angular, e é isso aí, grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,